Esta ocorrência foi registrada no final da tarde deste sábado em Pato Branco. Alguns moradores mobilizaram um homem até a chegada da polícia militar. Ele é suspeito de ter praticado um roubo contra uma mulher. Este roubo teria acontecido no bairro La Salle. A sua prisão aconteceu na área central da cidade de Pato Branco. Tenente Letícia Conrado, oficial de comunicação do 3º Batalhão de Polícia, conta como foi todo o trabalho até conduzir este homem à delegacia, que agora responderá pelo crime de roubo. A equipe policial militar deslocou até o local, conversou com a vítima. Segundo ela, estava deslocando pela Araribóia, quando ela foi perseguida por um indivíduo que tomou sua bolsa à força, acabou inclusive quebrando a bolsa. E a vítima acabou seguindo esse ladrão. E ele, ao perceber que a vítima estava perseguindo ele, ele tirou apenas a carteira e jogou a bolsa dela. Na sequência, ela continuou ali com as buscas e informou populares ali que na sequência acabaram localizando esse indivíduo próximo ao Cedipe, ali na Avenida Brasil, e contiveram esse indivíduo ali que recebeu a voz de prisão e foi posteriormente encaminhado para os procedimentos e responderá pelo crime de roubo.